Em Araçuaí, a Polícia Militar realizou o lançamento da Operação Férias Seguras. Até o fim do mês, vão ser desencadeadas ações com foco na prevenção e repressão de crimes violentos e contra o patrimônio em todas as novas cidades da região. As ações têm como objetivo levar a população maior sensação de segurança, né? Isso é importante, tanto no perímetro urbano quanto nas áreas rurais, em função da grande movimentação de pessoas em razão do período de férias. É, o nome é bonito, Férias Seguras, né? Férias Seguras. É importante.